Os Patos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todas as penas de pato são altamente impermeáveis devido à estrutura de penas muito complexa e uma camada de cera que reveste cada pena do pato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.